Olá povo de Deus, graças e paz, meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje nós vamos dar continuidade a essa série sobre dons espirituais e vamos falar sobre um terceiro agrupamento de dons espirituais. Os dons vocais, os dons manifestacionais do Espírito Santo de Deus, diretamente ligado à fala, que é as línguas estranhas, a interpretação das línguas e a profecia. Assim como os outros agrupamentos de dons se completam e coexistem, cooperam simultaneamente, você vai ver que orar em línguas, interpretar línguas e profetizar estão intimamente conectados pela inspiração e funcionalidade dessas habilidades do Espírito Santo de Deus no espírito humano. Paulo está administrando uma imaturidade no uso dos dons vocais na igreja de Coríntios. É como se eles tivessem criado uma superstição de competir. Aquele que ora em línguas é o intercessor peso pesado, aquele que não ora em línguas é o intercessor peso pena. Aquele que ora em línguas e interpreta, ele é o médio, ligeiro, vencedor, medalha de ouro da sua categoria. Eles inventaram umas hierarquias confusas para tentar medir a espiritualidade com os dons espirituais. Eles esqueceram dos dons espirituais para servir ao próximo e usaram os dons espirituais para suprir seu complexo de inferioridade, sua baixa autoestima e gerar competição. Como eu já falei, sempre que envolve competição entre os obreiros, envolve feitiçaria, manipulação, e o diabo vai tirar proveito da índole pecaminosa humana. Bom, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, Segui o amor. Claro, no capítulo 13 ele falou que o amor é o dom supremo, agora no capítulo 14 ele introduz o raciocínio falando do amor. Sigam amando. Procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. É, nós temos que aplicar o nosso coração a buscar esse entendimento. Assim como o jovem Daniel aplicou o seu coração para entender o que aconteceria com Israel durante as 70 semanas de Daniel, ele aplicou, ele se inclinou, ele orou, jejuou e gerou um foco na comunhão dele com um Deus pelo ministério do Espírito Santo de Deus para entender as 70 semanas do que aconteceria com Israel no tempo futuro. E Deus se revelou a ele, fruta desta insistência de pedir, de bater, de buscar, até que encontre a chave da revelação do entendimento, da sabedoria espiritual. Agora Paulo está dizendo que nós temos que buscar com zelo os dons espirituais, mas em especial, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens. Podia falar duas horas dessa afirmação de Paulo agora. Você não fala a Deus. A mente não participa, o espírito ora e ora eficientemente. O espírito ora de fato. Você não vai traduzir, você não vai entender, você não vai ouvir o que o outro está falando em línguas e se esforçar na habilidade da tua alma para reproduzir aquela frase. Isso não é dom ou fenômeno místico sobrenatural de uma língua de fogo que pairou sobre a sua mente. Não, isso é uma mecânica de repetição que a religião te treinou para isso. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas fala a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. É uma conexão direta do espírito do intercessor, do adorador, do homem cansado, da mulher abatida, do homem que está bem resolvido, mas quer continuar nessa bolha de glória, nesse pulso de comunhão com o espírito santo de Deus, diretamente do espírito dele para o coração do pai, para a mente de Deus, pelo ministério do espírito santo. Como é que ele faz isso? Orando em línguas. Orando em línguas. Gemidos não exprimíveis. A linguagem angelical. A linguagem do mundo quântico. A linguagem do mundo espiritual. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação e a exortação e a consolação. Ou seja, é o caminho inverso. A língua estranha eu não consigo nem organizar e sistematizar na minha mente tanto aperreio, tanta preocupação, tanta tribulação, tanto lixo somatizado na minha alma. Eu não consigo nem organizar tudo o que está acontecendo dentro do meu cérebro para fazer uma oração poética, teologicamente correta e inteligível. Cronometra no teu relógio duas horas de línguas estranhas e põe um CD de louvor e adoração. Você vai ver que vai ser muito mais eficiente do que toda a poesia da doutrina e da denominação da sua instituição religiosa. Agora, no profetizar, é o caminho inverso. Não é o Espírito Santo de Deus que está sondando o meu espírito e falando diretamente a Deus. Não. Agora, no profetizar, é o inverso da língua estranha. É o Espírito Santo de Deus que está sondando a mente e o coração de Deus e falando aos homens pela nossa instrumentalidade. Então, profetizar é falar da mente e do coração de Deus ao espírito e a mente e ao coração dos homens aqui na Terra. De cima para baixo. Profecia. E línguas estranhas? De baixo para cima. É expor a sua comunhão. É expor a sua necessidade. É expor o seu problema. Entendeu? Versículo 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas muito mais do que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Mas muito mais que vós profetizeis. Por que o que profetiza é maior do que o que ora em línguas? Porque o que profetiza edifica aos outros. E o que profetiza edifica-se única e exclusivamente a si mesmo. Quem disse que culto público e reunião pública não é lugar de se edificar? Claro que é. Agora, se você sai do seu lugar, sai do seu banco, caminha até a irmã Rosa. A irmã Rosa impõe a tua mão na cabeça dela e você fica agora oito minutos orando em línguas em voz alta e interrompe a liturgia de culto. Jaguara profetiza, interpreta essa língua ou toma chinelada, cintada do pastor no gabinete pastoral final do culto. Então, você estar aqui no seu lugar, você e Deus em comunhão com a experiência de Deus, orando em línguas e orando em línguas em voz alta, e centenas ou milhares de pessoas fazendo esse mesmo exercício levantam um clamor diante de Deus. Não tem nada de errado, 100% bíblico. Você está clamando em línguas, orando em línguas para que o seu espírito seja edificado e fortalecido na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você saiu do seu lugar, colocou a mão em cima do baterista e começou a orar em línguas. Que bom. Quanta ousadia, quanta fé. Interpreta a cabeça de bagre. Interpreta, porque senão você quebra esse protocolo de maturidade no uso dos dons. Você chamou a atenção, você interrompeu a liturgia de culto, você reivindicou a autoridade profética sobre aquela expressão de fé de impor as mãos e orar em línguas. Agora interpreta! Porque senão você cai num campo de indução, manipulação, sugestionamento. É isso que o Paulo está tentando corrigir na igreja de Coríntios e precisa ser corrigido muitas vezes nas igrejas da pós-modernidade nos dias de hoje. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Eu sou edificado no ato de orar em línguas. A igreja é edificada no ato de interpretar a línguas. Significa que oração em línguas seguida de interpretação é igual à profecia. Você pode profetizar em português o que Deus está te mostrando, ou você pode orar em línguas seguido de interpretação para entender o que o Espírito está revelando. São duas engrenagens semelhantes que coexistem, mas que vão produzir o mesmo resultado. Entendeu? Versículo 6. Agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de revelação, de ciência, da profecia ou da doutrina? Ao orar em línguas, você está se fortalecendo, se enchendo, se edificando interiormente. Ao profetizar, ao interpretar as línguas, você não está recebendo nada. Aquilo que você recebeu, você está transferindo, você está ministrando, você está comunicando aos outros. Esta é a dinâmica da oração em línguas. Quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Já tem muitos devocionais no canal, mês de janeiro, mês de fevereiro, onde eu falo sobre batalhar pela fé. Onde eu falo sobre edificar sobre a Santíssima Fé, uma vez por todas, dadas aos santos. Está lá em Judas, capítulo único, versículo 3, versículo 20, 21, 22. Eu não vou reafirmar esses ensinos que já estão no canal no início do ano, mas o que você tem que entender nessa dinâmica da oração em línguas é quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Seu espírito ora eficientemente, ora de fato, ora intensamente. A sua alma, a sua mente e a sua psique fica infrutífera. Quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo de Deus e estava começando a ir nas reuniões pentecostais, a procura de oração, então uma amiga minha tinha acabado de ser batizado no Espírito Santo de Deus, era o terceiro ano do segundo grau, em Joinville, Santa Catarina, ela falou assim. Gelson, orar em línguas é como uma cachoeira que cai cascatas, o Niágara. Digo, puxa vida, que porcaria poética foi essa? Ficava no corredor para receber oração de línguas em posição de mãos, calado, com a mente bloqueada, com o cérebro fechado, cheio de medo no meu espírito, porque alguém me disse que nos pentecostais eles tinham demônios esforçados, o Niágara de Luz, cheio de preconceitos, cheio de tabus, cheio de superstições que a religião colocou dentro de mim. E ali, o vizinho orava em línguas, o vizinho orava em línguas e eu nunca recebia. E eu estava bloqueado. E eu dizia, meu Deus, vai ver que não é para mim, vai ver que Deus não me ama, vai ver que Deus não quer, vai ver que Deus não tem esse dom para mim. Todas as mentiras que o chupa-cabra pode vomitar na sua mente. Dardos, inflamados, malignos, confundindo o nosso cérebro. Eu disse, gente, o que é isso? Talvez o entendimento de línguas estranhas que eu tinha estava errado. Corrigindo esse entendimento, ficou fácil liberar aquilo que já estava dentro de mim. Primeiro, você não recebe a língua estranha. Você já tem ela dentro de você desde o dia que o Espírito Santo em Deus veio habitar dentro de você. Você só tem que aprender a manifestar as línguas estranhas, a se render em adoração. A se render numa linguagem que a tua alma fica infrutífera e o teu espírito ora eficientemente. E essa linguagem não é a linguagem do CCAA, que você aprende academicamente e repete. É a linguagem das frases, dos sons que o próprio Deus intuitivamente inspira, colocando na sua mente. E você tem que tomar a decisão de reproduzir essas palavras em voz alta. Eu ficava esperando que o Espírito Santo em Deus incorporasse em mim e que ele falasse contra a minha vontade. Aí eu descobri que é uma diferença assustadora entre o Espírito Santo em Deus e os encostos, os demônios que incorporam violentamente nas pessoas. O Espírito Santo em Deus repousa como uma pomba e ele te inspira. Mas é você que decide falar essas palavras esquisitas que num ambiente de adoração você está ouvindo. Se é parecida com a do vizinho ou não é, não importa. Na medida que você tenta falar, eletricidade, fogo, calor, choro, quebrantamento, raios, fenômenos de calor e eletricidade na minha coluna e na minha perna direita tremiam, 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 tremiam. Mas eu não tomava a decisão de falar, porque não havia sido orientado biblicamente a isso. Qual era a imagem que eu tinha na mente? Niágara, cascatas de Foz do Iguaçu, cachoeira com água caindo do céu. Ficava com essas poesias de superstição pentecostal na mente. Se liberte de tudo isso. Vá para a palavra de Deus. Tem alguns vídeos aí no canal de várias horas orando em línguas que milhares de pessoas já receberam o batismo com o Espírito Santo em Deus. Ou só de ficar 20, 30, 40 dias seguidos escutando isso em voz alta conscientemente. Vai orando com a tua alma. Vai orando com o teu entendimento. Vai orando na tua língua portuguesa, tua língua natural. E ao longo dela você vai falando palavras de expressão. Palavras de adoração. Quando você começar a se emocionar pela comunhão do Espírito Santo de Deus com o teu espírito, você vocaliza. Canta. Canta a letra O. Canta a letra A. Canta sons esquisitos que vão estar na tua mente. Você sozinho ou você no meio da multidão da igreja. Não importa. Comece a cantar. Comece a chorar. Comece a musicalizar. Você vai ver que palavras que você não estudou vão brotar do seu interior. E você vai tomar a decisão de falar. Conforme a intensidade dessa comunhão, a impressão que as pessoas têm é Ah, eu não consegui controlar. Ok. Foi muito intenso. Você se rendeu ao fenômeno. Mas no fundo você conseguiria controlar assim. Você não quis porque estava gostoso. Essa é a verdade. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito profeta é sujeito ao profeta. Fique tranquilo. Línguas estranhas. É a porta de abertura para os dons espirituais. É o mais importante de todos os dons. É o primeiro ou o menor, como o apóstolo Paulo vai dizer. Mas é o primeiro de muitos que a partir desse exercício do teu Espírito falar diretamente com o Espírito Santo de Deus, você vai se fortalecer e tocar nessas outras manifestações de outras operações carismáticas do Espírito Santo de Deus. Te abençoe com essa palavra devocional de hoje. Inscreva-se no canal. Deposite sua oferta. Mande seu pedido de oração. Então, siga orando por nós. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos. Nós não entramos em contato com ninguém pedindo oferta. Se alguém fizer isso, celulares, números aí foram hackeados. Pessoas usando falsos perfis de rede social e de WhatsApp com a nossa foto pedindo. Entre em contato com o WhatsApp da oração. Esse número não foi clonado. Ele está funcionando. E mande seu pedido de oração pelo e-mail também. Se você entender no Espírito depositar uma oferta, mande para que possamos estar imprimindo e levando ao monte para queimar. Te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Te abençoe O que é isso?